E aí? Fala oi aqui pessoal. Pessoal, tô com saudade de vocês. Fala oi, Maria. Opa! Maria. Estou aqui brincando, gente. Que isso, Nana? O que vocês acharam do Pedrinho? Todo mundo tá animado, gente. Tô tão animado que eu gostei de pegar ele. Você gostou? Mãe, quando meu pai falou assim, eu falei assim, eu quero um presente pra vocês, sabe? Eu não preciso de presente, meu presente é a chegada de vocês. Eu vou continuar. Tô todo feliz, gente, aqui. Tô tudo animado. É bom ver assim, né? O Pedrinho tava chorando. O Pedrinho tava chorando. E o que a mamãe fez? Cuidado. Devagarzinho. Não, não sei. Você não sabe? Ele tá o quê? Mamando? Opa! Bebê! Tá bebendo? Devagarzinho, devagarzinho. Fala pra ele, bebe. Fala pra ele. Bebe. Oh, devagarzinho, devagarzinho. Dá um beijinho nele. Aí. Pedrinho. 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 Escuta. Escuta? Devagarzinho, mamãe, devagarzinho. Devagarzinho, tá? Tá o certo aqui com a mãe. Tchau. Bom, gente, aos poucos eu vou voltando aqui aos trabalhos, né? E deixa eu falar pra vocês, gente. Acabou de sair o resultado da nossa premiação. É, hoje eu não consegui falar com a ganhadora, né? Ligar pra ele, dar notícia e tudo mais. Mas, a gente acabou de entregar os prêmios. A minha equipe entrou em contato com eles. E aí a gente fez a entrega dos prêmios, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora os comprovantes. É, mostrar tudo direito pra vocês. Marcar a pessoa também que foi ganhadora. E é isso, gente. Marcar a pessoa também que foi ganhadora. E aí a gente fez a entrega dos prêmios.